Galera, já vamos começar bagulhando aqui, porque hoje nós temos os Stickmen na luta dentro do Minecraft, não é, Rodrigo? Sim, pá! Olha só isso, ele dentro do portal ali já, ó! Uh! Epa! Ah, esse monstro aí, ó! Ele é o Arden, gente, ele vai vir na próxima atualização do Minecraft. Cara, muito top esse cara aí, ó! Uh! Ah, o rei, lembra do rei? Lembro! Galera, a gente já reagiu aos vídeos desse canal, é muito top, é uma série. E olha lá. Ih, tem um vermelhinho... Um vermelhinho blé. Ui! Deve ter doído. Ah, ele foi pra escola! É uma escola de monstros, galera. Vamos ver o que que tem na escola de monstros. Uma porta invisível, né? Tá, tem alguém... Ah! Ah! A gente já conhece essa escola, Rodrigo. Ó, ó, ó lá. Aqui tem o Professor Steve, não é? É... O Professor Steve é muito folgado, inclusive. O O'Brien. Ó, o Creeper ali. Aranha. O Ander. O Ander. É... Ó lá, chegou o Professor Steve. Ele vai fingir que ele é uma estátua? Não, ele tá cumprimentando a galera ali, ó. Ô, Stickman. Vai entrar aí também. Ele tá pensando se ele entra ou não. Ó lá. Ele tá meio confuso, né? É. Vai, vambora, vai. Eita, não foge. Ih, o Heerobrine é poderoso. É poderoso, é poderoso. Aí. Tem jeito, né? Tá dentro da escola. Tá junto com os alunos aloprados ali. O que que o Professor Steve vai aprontar hoje, Rodrigo? O que será? Lição número 1. Epa. Contruir uma crafting table. Acho que é isso. Eu acho que sim. Olha lá. Contruir uma espada. Acho que é isso. Tem uma arma. Opa. Ixi. Nossa, a sorte que os zumbis não morrem, né? Aranha. Ah, tem que matar o bichinho. O cara lá. Ah. Olha, ele tá controlando algo de diamante. É. O Kuiper. O Kuiper, será que ele vai explodir? Vai. Ui. Acabou com a aula. Daí se remonta de novo, né? Criou outro. Criou outro. O Kuiper se remontou. Uhum. Agora é o esqueleto. Esqueleto nas flechas. Vai, esqueletão. Mostra aí sua habilidade. Ui. Ih, tá ruim de mira, esqueleto. Tá ruim de mira. Olha só. Ó. Ih, não acertou uma. Ih, esqueleto. Tá com nada. Quem que é agora? O Wither, eu sei que ele é forte. O Wither é tipo esse carinha, pai. Só que de três cabeças. Ih, esse aí também. Ó, Rodrigo, ó. Assou ele, ó. Ele é o Blaze. Assou ele, ó. O Blaze assou. Assou o professor. Vingou, né? Não é o professor. Tá ali, ó. Vinguei você. Olha lá, o Wither. Wither é esqueleto. Hum. O outro também é forte. O Wither é esqueleto. Criou outro. Ih, o zumbizinho. Vai, no Minecraft zumbizinho, ele é muito forte. Sabe por quê? Porque eu acho que ele é muito ágil. Ah, como é que é? Ele é ágil, né? É. Ah lá, ah lá. Ixi, esse aí não tem poder nenhum, cara. Ele tá ferrado. Tá tentando fugir. Não consegue fugir. Ih. Ai, meu Deus. Ih, apanhou. Tá apanhando dos monstros. Ah lá, o Piglin voltou. É. Tinha sido ele. O Slime. Ah lá, agora é a vez do Ghast. O que o Ghast vai fazer? Vai ter escutinho. Ah, ele tá tentando se esconder? O pequeno Ghast tá tentando se esconder, Rodrigo, atrás da árvore. É que no Minecraft já acontece isso. O Ghast, ele taca a bola de fogo. Você pode rebater com a espada. Rebate pra ele. Aranha de novo? Não, tem duas aranhas, pai. Aranha e a aranha da caverna. Essa aranha é poderosa. Ah lá, o Weaver, ele tem três cabeças, pai. Olha. Não deu tempo nem do professor preparar a bomba ali. E esse aí, Rodrigo? Ai, esse bicho é um chato. Ué. Olha, o Enderman. Enderman. O Enderman, eu sei que ele é forte. Nossa, ele é rápido, né? Ele é teleporta. É. E aí, mas... E aí, Enderman não é de nada, Enderman. Ah, agora é a vez do Stickman. Vai lá, Stickman. Mostra suas habilidades, Stickman. Vamos ver. O que ele vai fazer? Habilidade. Idade. Aranha usou a ceia lá. Estão zoando ele ainda, ó. Ih. É, voltado para a sala de aula? Uhum. Nossa. Ó, mas é um... Nossa. Coitado, ele não consegue ver nada. Olha só. Ixi. Tá falando que tá suando dele. Muito ruim. Ele é muito ruim. É muito mau aluno. Ele tirou F. Olha lá, eles são dois agora. Correndo. Correndo. Ah, correr. Ele é bom de correr. Não é? Uhum. Ih, o zumbi tá empurrando ele. Ah. Ixi. Coitado. Tá só apanhando aí, Rodrigo. Tá só apanhando. Olha o Enderman. Ah, vai ajudar ele? Ah. Não, cara. Os caras tão fazendo bullying com ele, Rodrigo. Missão 3. Missão 3. Acrobacias. Acrobacias. Tá aprendendo a acrobacia. Ixi. Estão sabotando ele, Rodrigo. O Enderman, pro Enderman é fácil. Missão 4. Nadar. Nadar. Vai sabotar ele de novo, quer ver? O Enderman não dá. Ele não gosta de água. É, sei lá. O Enderman. Cozinhar. Vamos ver. Vai queimar a comida dele. Vai queimar. Vai virar carvão. Ih, sumiu. Ih, olha lá. Olha lá. Em todas as matérias, ele ficou com F. Todas as matérias. Todas as matérias ficou com F. A, A, B, C, mais, C, menos, F, 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 F. Olha, eu vou falar pra você que o Enderman também é um mau aluno, né? É um mau aluno. Ó, D menos aqui, ó. É, ele é mau aluno. E no... Ué, mas no... Ah, no de nadar ele não participou, provavelmente? Porque ele não gosta de água. Ah, cadê? Ele participou. Mas como que ele participou? Comentei como o Enderman participou. Ele deveria ter tirado o F também, né? Devia, mas não tirou. Merecia, mas tá. É. Todo mundo falando. Nossa. Que nota péssima. Ah, exame final. Ela tem troféu lá. Agora vai ser... Vai ser time agora, hein? Ih, saiu o amarelo. Que time que ele saiu? Que aí? Vamos ver. Vai ser lá fora. Vai ser aí, ó. Cadê o time do vermelhinho e amarelo? Ah, é. O time dele é a aranha, o Enderman e o esqueleto. Já esse daqui é esse bichinho, o ghast, o zumbizinho, o zumbi, o wither, o porco e não quero falar. Vamos lá. É. O Enderman já ficou aí. Já falou. Ó, se você pisar na bola, hein, cara. Você tá frito. Ele tá tentando fugir, ó. Ele já olhou o portal, ó. Ele falou, aí, eu vou sumir daqui. Não deu tempo. Não deu nem tempo. Nem ousa em fugir. Olha o troféu dele ali, ó. Olha, vai ter tudo esse percurso aí, ó. Ah, tem que nadar. É. Até chegar ali. Ah, vai ser moleza, vai ser fichinha. Preparar. Vamos lá. Ah, ele vai invocar um monte de bichinho no meio aí, né. Pra batalhar. Obstáculos. Obstáculos pelo caminho. Não vai ser tão simples assim. Só correr e chegar lá e ganhar e pegar o troféuzinho, não. Aí, bora lá. Ixi, pancadaria. Ah, vai ficar parado aí, cara? Tá lá, ele tá pensando em fugir. Olha lá, o professor vai tirando uma soneca. Ele tá vendo, o professor tá tirando uma soneca. Ele vai fugir, Rodrigo. Ele vai tentar fugir. E agora? Será que o Engel vai aparecer na frente dele? Ih, ele vai ver que o time dele tá lá se lascando, ó. Tá em último, ó. Será que eu vou ajudar aqueles camaradas que não são nada camaradas? Eu vou embora. Tirou. Tirou, por isso. Será que ele vai fazer tipo uma cordinha pra, sei lá, ir escalando? É, alguma coisa. Olha, os caras tentando passar. Quer ver que o time amarelo sempre que vai se dar mal, né? Laranja. Laranja, vamos ver. Vai escalar a escola. Porque o portal tá em cima da escola, né? Tu consegue, hein? Tu é capaz? É, vai, Homem-Aranha. Vai, Miranha. Miranha. Parece o Miranha. Ixi, tá alto. Quero ver como é que ele vai chegar até lá. Será que se ele destruir bloquinho, ele vai contra o irmão? Olha lá. Ixi, nossa, ele tá muito atrasado. Ixi, cara. Olha, pra falar a real, o Enderman foi burro. Por causa que ele podia ter teleportado. É. Pra frente do... Mas é que eu acho que não pode usar, né? O poder. E agora, ele tá pensando. Eu vou lá ajudar aqueles caras lá, que tão fracos. Ou eu fujo? Hum, vai matar o Enderman. Ó. 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 Chegou chegando, ó. Foi companheiro, hein? Aí. Bora lá, seus molenga. Ó. Olha. Os caras deviam agradecer. Hã? Nem agradeceram, cara. Tipo, obrigado aí, né? Não, o Enderman fez assim, já. Agradeceram sim, pai. É que eles não falam, né? Mobis não falam. Ah, já tá partindo pra cima. Não, Rodrigo. Ele fez assim, tipo, não encosta em mim. Assim que ele fez. Nesse sentido. Ixi. Ixi. Que péssima pontaria. Vai, toma dele aí, Zou. Ó. Ó. Ele colocou o contrário, ó lá. Aí, tá dando certo, você viu? Olha lá, tá vendo? Ninguém dá bola pra ele, ó. Tipo, foi graças a ele, né? Mas a galera, tipo... E o resto já tá lá na frente. Galera orgulhosa, né? Não quis nem saber. Ah, tem bons carinhos. Tipo, tipo, o que que é isso agora? Dito do Enderman. Vamos ver o que ele vai bolar. Ó, socou. Ah, ele faz cosquinha pra ele socar, ó. Tá vendo? Faz cosquinha com a pena, que é pra ele socar os caras inimigos ali. E não agradeceu. E não agradeceu. Ah, pra ele fazer cosquinha, ele tenta bater nele e os carinhas ficarem na frente dele. Ih, agora tem a água, ó. Ixi. Ah, aranha. Ah, não, aranha não pode chegar em nada, não. Ó, tá quase chegando lá. Ó, a galera tá todo lado. O Enderman não quer nadar. Ei, ele tá com a aranha. O que que a aranha vai fazer? Ah, ele vai fazer uma teia ali, quer ver? Falei? Vai, vamos lá. Uuuuh. Olha lá, todo mundo. Olha, ó. Se não fosse o Stickman, ó, nada disso teria acontecido, ó. Ó, os caras tão conseguindo passar os times ali, ó. Tão. Olha lá, o esqueleto lá. É, olha lá. Tá todo mundo. Ixi, tá acabando com todo mundo, ó. Olha, o Enderman usou lá o vermelho pra rebater. É. Tão correndo. Ai, a aranha. Agora eles vão dar bola pra ele, quer ver? Só por causa que ajudou. Ixi, olha. Ih, vamos deixar ele pra trás. Serião, hein. Que time é esse, gente? Ô, serião. Agora eles tão pensando. Ah. Ah, eles voltaram. Ah. Eles escutaram lá por cima. Voltaram. Ó. É uma guerra da margem, aí. Aparece. Tá aparecendo mesmo. Olha lá. Eles tão usando lá um... Ó. Nossa, explodiu. Olha lá. E o vencedor é... Tcharam. O telho amarelo. É graças ao Stickman, ó. É, o que aconteceu? Sumiu todo mundo? Onde eles foram? Ah, o Enderman, como ele consegue teleportar? Ele pode fazer alguma coisa, né? Aranha. A aranha consegue levar ele, né? Vai todo mundo embora? Será? Eles vão ajudar? Ah, foi todo mundo aí. Foi todo mundo? Ah, lá. Chegaram lá. Ih, olha lá o rei. Olha lá o Arden. E o reizinho. Ele tá com poder. Tá com poder. Tá chegando. O que o Arden vai fazer? Olha lá. Olha. Olha a luta da Marvel. Deixa o Arden preso. Ih, mas ele é muito forte. Ele é muito forte. Ah, mas ele catou a arma. Ué? Por que ele não fica com a... O que você fez? Aí, olha quem que pegou. Olha lá, todo mundo tá jogando. É. Ah, ele quer resgatar o amigo dele ali, ó. Olha lá, o Arden me ajudou. Matando um anzinho assim, né? É. Super comum. Super. Mano, seria muito legal, pai. Sabe o que se a gente fizesse? Quando o Arden chegar na atualização do Minecraft, seria legal se a gente fizesse qual o mob é mais forte entre eles. Tipo, o Golem ou o Arden. Verdade. Porque o Arden e o Golem, você sabe que é pá. É. Nossa. Agora tá dando a terceira grande guerra mundial. Pois é. A guerra dos Stickman, dos mob, do mais não sei o quê. Tirou, guardou. Eita, pegou o bloco aí. Meteu na cabeça. Nossa. Nossa, que... Virou totô. Pancada. Além de ganhar o totô. Tá morto, né? Coitado. Então, sou. O Arden é o único que não tem a cabeça pintada. Ih, mas ele faltou. Tá com dois blocos. Continua. Continua. Essa saga ainda continua, Rodrigo. Mostra que foi muito top, né? Sim, mas então, deixa seu like, se inscreve no canal. Se inscreve aí, galera. Compartilha esse vídeo com amigos seus. E tchau. Fui. Até o próximo vídeo. Eu tô louco pra ver a continuação disso agora. Fui. E aí E aí